Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui pra trazer um review fantástico pra vocês desse mousepad que é o Artzan Hayate Otsu É um mousepad que muito tem se falado aí no mercado eu vejo cada vez mais gente falando sobre toda vez que você pesquisa melhores mousepads geralmente ele aparece nessa lista e eu tinha muita curiosidade de testar ele e saber se de fato todo esse hype é verdadeiro ou não Vou passar um breve vídeo pra vocês apresentando aqui o mousepad mostrando pra vocês a superfície pra que vocês possam ter uma melhor ideia do mousepad em questão Beleza, visto o vídeo, vamos ao review o que eu achei do mousepad, o que eu gostei, o que eu não gostei e se eu recomendaria pra vocês ou não A verdade é que o mousepad é incrível Eu não esperava A verdade é que vira e mexe a gente vê vários reviews de alguns produtos e fala assim, ah ele é incrível, ele é incrível, é fantástico mas aí cara, é fantástico pra um tipo de pessoa, é fantástico pra outro tipo de pessoa e aí assim, fica aquele debate na internet que no final do dia assim você sempre tem dúvida se você compra ou não compra, se ele vai servir ou não vai servir pra você A verdade é que esse aqui é o meu primeiro mousepad nessa faixa de investimento e que de fato mudou o meu gameplay Eu acho que quando eu procuro por um mousepad, eu procuro por duas características de forma bem objetiva Um, se ele melhora a minha performance no game e dois, se ele é confortável E ele destrói em ambas as características Eu senti uma bela diferença na minha gameplay principalmente jogando jogos rápidos como COD, como Fortnite como Apex e também senti uma diferença muito grande em jogos mais control, por exemplo, Valorant e por exemplo, o CSGO o Hayate Otsu ele fica numa linha intermediária entre control e speed então quando eu falo control é o quanto o mouse desliza ou não no mousepad e speed é o quanto ele vai com o mínimo de força possível então esse mousepad aqui vocês conseguem ver que ele tem um speed maior do que os mousepads que a gente está acostumado no dia a dia, que geralmente são control grande parte dos mousepads da Razer da Logitech e tudo mais vão muito mais pro lado control do que pro lado speed se você quer ir pro lado speed você tem que comprar algum específico pra speed eu sempre tive mousepads control e eu sentia que poxa, eu gostaria muito que meu mouse ele deslizasse melhor em cima do mousepad que não ficasse aquela coisa que você tem que fazer uma força muito grande pra ficar mirando ou, né você não quer sentir na verdade o mouse lutando contra você né e nisso esse mousepad ele excedeu todas as minhas expectativas eu acho que eu consegui manter a minha mira bem firme, né então ainda tem um control e sinceramente eu consegui acompanhar melhor os meus alvos, né a grande pergunta que fica é como comprar esse mousepad né, porque ele é difícil de encontrar no mundo inteiro vocês têm duas opções a primeira delas é vocês encontrarem uma loja aqui no Brasil que vende são poucas, mas tem algumas que vendem eu comprei esse mousepad na Dr.Mouse o pedido veio impecável eu não conhecia a loja não sou patrocinado pela loja e o mousepad eu comprei com o meu próprio dinheiro né, então eu acho que isso é um ponto importante pra mencionar pra todos vocês a loja me atendeu super bem o produto chegou um dia depois né, então é São Paulo pra São Paulo eu não sei como funciona pros outros estados mas pra mim chegou super rápido super bem embalado, super bem cuidado na embalagem original do produto e a segunda opção é comprar diretamente no site da Artisan e aí cara, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas porque o site é confuso tem inúmeros headers lá em cima então você não sabe qual que é o tipo do mouse né, então pra vocês terem ideia gente, vocês tem que procurar o Ninja FX né, que é o segundo ícone lá em cima dos tipos de mousepad e lá vocês vão ter toda a gama de mousepad FX que a Artisan produz né todos os preços estão no IEM japonês lá no site então vocês vão ter que utilizar o Google né, uma pesquisa rápida ali no Google de conversão de moedas então vocês vão converter o IEM pro real ou o IEM pra dólar IEM pra euro não sei né, vocês podem ficar lá brincando de conversão pra descobrir quanto que o mousepad no final do dia vai sair pra vocês e aí depois eu ainda recomendo vocês entrarem no site de importação cálculo de importação né e aí fazer colocar lá o dólar quanto você gastaria em dólar nesse mousepad pra descobrir o quanto você gastaria no final aqui no Brasil pagando imposto porque com certeza esse mousepad vai ser taxado na alfândega tá então aqui em São Paulo por exemplo é 60% mais o CMS né então acaba ficando quase o dobro do que você paga lá fora é a grande verdade é que se você comprar um único mousepad tanto faz se você comprar lá ou compra aqui o preço sai elas por elas eu fiz esse cálculo inúmeras vezes pra descobrir se eu compraria aqui ou comprei já lá mas a grande vantagem de comprar no site deles é realmente se vocês puderem comprar mais de um mousepad porque daí você consegue diluir esse mousepad no o custo do mousepad no frete que é muito alto pra vocês terem ideia o o custo do frete do mousepad isso é 5 mil iens sendo que o mousepad em si sai por volta de 3 4 mil ou seja o frete é a mesma coisa que o produto um outro ponto importante pra vocês é na decisão do mousepad qual o mousepad que eu pego né porque eles tem 5 modelos diferentes com propostas totalmente diferentes se você joga jogos control ou seja valorante cs e precisa da mira focada e com um uma acuracidade muito alta eu diria pra vocês irem no fx zero né que é o primeiro modelo deles super control é um mousepad feito para esses jogos se você gostaria de ter tanto control quanto velocidade né o glide a minha recomendação é o Hayate Otsu que é esse daqui que vocês estão vendo se vocês quiserem ter menos control e mais speed recomendo o rien né é o próximo da gama de velocidade é a única ressalva que eu tenho no rien é que muitos reviews falam que ele tem uma superfície meio áspera e que as pessoas levam tempo pra se adaptar a essa superfície eu como eu mencionei pra vocês eu busco muito conforto é é um dos critérios que eu levo em consideração eu acabei riscando o rien da minha lista logo de cara depois dele você vai ter o rating que é um mousepad quase zero control muito speed é então o mouse vai daqui até o final do mousepad super fácil né e é isso um outro ponto importante pra vocês terem noção é se vocês querem ele mid soft ou extra soft esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é o soft a gama intermediária que é ele é macio ele tem uma maciez nele então ele dá uma mini afundadinha mas eu acho que isso traz pra mim muito mais conforto né o mid é um mousepad comum que a gente tem né então você aperta ele quase não 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 tem pressão né e o extra soft é um mousepad que eu vi os vídeos né de reviews deles eu vi aqui o pessoal quando fazia força no mouse pra baixo ele afundava um pouco no mousepad tem pessoas que fazem isso como técnica né então eles pegam o mouse e fazem força pra baixo pra gerar mais control né isso fica mais difícil gera mais atrito pra você mirar eu sou uma pessoa que se eu aperto o mouse no mousepad é por desespero né então assim cara tá no clutch tá desesperado você precisa acertar o cara e você faz aquela força e dá aquela fincada no mouse só nessas questões eu não tenho eu não uso isso como técnica então pra mim o extra soft não funcionaria mas vejo muitos pro players utilizando isso como técnica então se você é um cara que usa isso tem essa esse skill eu diria pra vocês considerarem o extra soft também na na compra de vocês dito isso né minhas considerações pra esse mousepad o melhor que eu já tive ele é super resistente super bem acabado né ele tem uma almofadinha aqui embaixo que cara eu nunca tinha visto antes é de uma qualidade inexplicável é o topo do mousepad extremamente confortável é então eu posso passar longas horas mexendo o braço o cara mirando jogando e não incomoda né braço não coça braço não arde a costura não incomoda o pulso então geralmente muitos mousepads tem uma costura meio meio áspera dura e é mais alta que um mousepad então cara depois de algumas horas você começa a sentir a costura rasgando o braço né não tem esse problema com ele e é isso pessoal eu acho que eu espero ter passado por todos os pontos importantes no mousepad se vocês tiverem alguma dúvida deixe um comentário aqui embaixo será um prazer responder e como sempre se você curtiu por favor deixe o seu like se inscreva porque muitas coisas legais virão aí pela frente pretendo fazer altos reviews tantos de jogos equipamentos e tudo que permeia a minha vida e é isso vou deixar vocês agora com um gameplay do final de semana não esperem uma mira incrível eu jogo bastante mas eu não sou nenhum mito no jogo então espero que vocês curtam e até logo e aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau